Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu trouxe mais uma decoração de bolo aí para vocês. Essa decoração de bolo aí eu tive uma encomenda de um bolo de 3kg aí, para um homem. Então eu gravei aí toda a decoração para vocês, vocês vão ver como que é bem fácil de fazer. Vou utilizar somente o bico, um M da Wilton aí na decoração. Então, tingi o meu chantilly na cor azul e vou fazendo toda a minha pré-camada aqui. Vou fazer uma camadinha um pouco mais grossa, porque na nossa lateral não vai ter trabalho de bico. Vou fazer um trabalhinho com o pincel, então precisa de uma camadinha mais grossa aí de chantilly. Já quero pedir para vocês irem deixando aquele like, se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos e ativar o sininho de notificações, que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube já notifica vocês e vocês não perdem nada que eu postar aqui. Vou passando todo o meu chantilly aqui, faço toda essa pré-camada, depois eu venho acertando tudo bem certinho, aonde eu vejo aí que tem, que tá aparecendo o bolo ainda. Eu venho com mais chantilly, tampo bem bonitinho ali. E vou fazendo a minha decoração. Essa massa que eu tô utilizando já tem ela aqui no canal, minha massa pão de ló. Vou deixar na descrição do vídeo o link que leva pra massa pão de ló. O chantilly que eu tô utilizando pra minha decoração é o chantilly norcalda por atos. E o azul é o azul da Chef Color, o corante que eu tô utilizando aqui também. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês. Porque às vezes a gente esquece de falar algum detalhe aí, vocês querem saber, né? Então, deixa o seu comentário que eu vou estar respondendo. Vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu grupo de confeitaria lá do Facebook. E também do meu Instagram, quero convidar vocês para irem lá me seguir também. Vocês serão muito bem-vindos por lá. No grupo de confeitaria, tô sempre postando aí vídeos curtos, né? De decoração de bolo. E também todo o meu trabalho que eu faço de confeitaria, de faça e venda, né? As coisinhas aí que eu faço pra vender a pronta entrega, eu sempre coloco lá também. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha playlist de faça e venda. Que tem várias receitinhas lá, super legais. Pra vocês estarem fazendo e tendo uma renda extra. Agora aqui, pessoal, eu venho com o pincel e vou passando aqui na lateral do bolo. Vocês vão ver que é muito simples. Não precisa muito detalhe, não precisa movimentar. Só passa ele bem retinho, assim como eu tô fazendo. E ele já faz um trabalhinho bem legal. Pra você que não tem espátula e tem o pincel, você pode tá fazendo esse trabalho. Ou se você tiver aquelas facas de serra de cortar pão, aquela maior também, você pode tá passando aí na lateral. E ele vai fazer um trabalho de textura super bacana também. Aqui eu vou fazendo retinho, mas na parte de cima ali eu já vou fazer zigue-zague com o pincel. Que daí ele vai fazer um trabalhinho diferente na parte de cima, mas também vou utilizar o pincel. Agora eu combi com o M da Wilton. Eu vou fazer o torcidinho aqui na parte de baixo, aqui no rodapé. Vou usar o chantilly branquinho mesmo. Pra fazer esse trabalhinho de torcidinho. Na parte de cima eu vou fazer um trabalho de rosetinhas pequenas. Só vou utilizar o Bicom M da Wilton mesmo, pessoal. Aí a decoração também fica totalmente opcional, né? Essa decoração, a cliente ela se inspirou em um outro bolo que eu tinha feito. Ela pediu pra mim fazer parecido. Então eu fiz, né? Alguns detalhes igual o bolo que eu já tinha feito. E outros eu... Pra dar um diferencial, né? Que esses bolos, eles sempre servem de inspiração. Por isso que é importante você ter as fotos dos seus trabalhos. Dos bolos aí que você faz. Pra você mostrar pro cliente. Ela tava sem ideia. Eu mostrei um bolo que eu já tinha feito aí pra um outro rapaz. Né? Ela gostou. E pediu pra mim fazer parecido. Agora, com o mesmo Bicom M aqui, eu vou fazer esse trabalho de conchinha aqui. Fiz com chocolate fracionado, chocolate branco. Fiz essas letras aqui de chocolate. Escrito parabéns. E vou colocar aqui no centrinho, né? Nesse espaço aí que sobrou entre as conchinhas. Confesso pra vocês que eu gostei bastante dessa decoração desse bolo. Ficou bem interessante. Aí eu vou posicionando aqui tudo bem certinho. E aqui dentro dessas... Dessas conchinhas ali nesse espaço que ficou. Eu vou colocar pérolas comestíveis. Essa... A pérola comestível que eu tô utilizando é... Com o pó perolado, né? Por isso que ela dá... Esse brilho todo. E assim ficou a nossa decoração de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aí pra mim. Compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.